Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, galera. A moto que entrou na reserva, no vídeo passado, não sei se vocês viram aí, eu tinha colocado 10 litros de combustível de gasolina aditivada, e ela andou 127.9, eu acho que é isso, 127.7 ou 127.9 km por litro. Aí eu tava indo pro serviço, agora eu tô voltando pro serviço, voltando pra casa, eu rodei um pouquinho já, eu rodei 14 km, né, desde que ela entrou na reserva, então, agora eu vou colocar 10 litros de combustível comum, gasolina comum, pra verificar aí quanto é que ela vai rodar com esses 10 litros de gasolina comum. Como eu falei, a gasolina Podium, ela deu uma autonomia de 10 km a mais, 136 km, quase 10 km a mais, 136 km com 10 litros, só que o preço dela acaba não compensando, né. É como se a cada 10 litros eu colocasse 11 litros de gasolina comum, creio eu, isso eu vou fazer o teste agora. Eu vou colocar aqui a gasolina comum, e ver quanto é que vai rodar com os 10 litros. Porque, como eu falei, eu já fiz o teste, só tava usando a aditivada, né, eu já fiz o teste com a aditivada, já fiz o teste com a Podium, e agora faremos o teste com a gasolina comumzinha, que deve tá aí na faixa dos seus 4,80, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não sei quanto que tá aí na cidade de vocês, mas, veremos aqui. Estou chegando no posto de combustível, a gente já vê quanto que vai caber aí. Parei no semáforozinho, o tempão tá fechando pra chuva, hein, moço, e vai cair água, hein. E não é pouca água, não, eu queria dar uma pedalada hoje, mas eu acho que... Não vou ter condições, hein. Eu acho que vai mohar. De qualquer forma, eu vou colocar aqui um gás. No posto de combustível, pertinho de casa. Mais perto que tem um radar de 50 km aqui, escondidinho, ó, ele aqui, danado. Opa, gasolina comum, 479, dinheiro ou débito, 469. Então, vai dar 46,90, gasolina comum. Vamos ver se eu acho ela aqui, eu acho que aqui tem a comum. Comum é, tem lá? Se eu pôr ali 10, ou 5 ou 10 litros. Fala, meu irmão, beleza? Põe 10 litros de gasolina comum. Quanto? 10 litros. 10 litros. É. Tá 469? É, daquilo ali, irmão. No débito, é, 469. Débito, né? Isso. Tem que ser 10 litros certinho que eu vou fazer uma medição. Tá bom. É. Como um, aham? Vamos ver se vai dar diferença pra aditivada. Na pó de um, dá. Ah? A pó de um, dá quase 10 litros. Tipo, 10 litros, não. 10 quilômetros a mais. Ah, é? A pó de um? Aham. Só que o preço acaba não compensando, né? O preço é alto, né? É. Essa aqui, ela fez 12, quase 13 por litro com a gasolina aditivada. Pô, é? É, e agora eu vou ver que é comum. Quanto que vai fazer com 10 litros? Mas eu acho que não vai fazer muito diferente, não. É, né? Fazer o teste. Tá funcionando a maquininha de calibrar ali? Tá sim, irmão. Tá sim. O chuvão tá vindo aí, irmão. Tá, tô saindo até mais cedo com a disso. Diz que eu ia dar uma pedalada hoje, mas já era. Já era, né, irmão? O tempo, né? Dá, não. Às vezes até a chuva ainda vai, mas o duro é o velão, né, irmão? É, isso aí que é o problema. Pra vocês aqui, ó, nesse telhadão de ferro aí. É. Tá maluco. É Zé, não é? Aham. Aproximado. Aproxima. Certinho? Não precisa da minha via, não. Não? Valeu, obrigado, hein. Obrigado, irmão. Alô, valeu. Um bom serviço. 690, tá? Valeu, certinho. Obrigadão, irmão. Valeu. Vou pôr um ar ali. 46,90 os 10 litros. Certinho. Vai ter um ar ali no pneu, porque senão já viu, né? Sempre bom fazer isso aí. Não é todas as vezes que eu faço o... Que eu calibro, né? Depois que eu abasteço, mas é sempre bom. 35. O problema é que eu tenho que pôr 42. Vou ter que enfiar a mão aqui. É 42 libras de janteira e 42 libras traseira. Ih, perdi até meu break night aqui de... Da tampinha. Da válvula. Vamos ver quantos estavam? Ah, não dá pra ver. Mas você tá enchendo e tava vazio. Estava bem... Certo, tava umas 28 libras só o pneu. Ok. A moto fica até mais gostosa depois que você calibra o bichão. Deixa eu pôr o traseiro e já tá no jeito aqui. Vamos ver se o traseiro. Esse traseiro também tava vazio. Bem vazio o traseiro. Quanto menos libra no pneu, mais confortável fica a moto. Porém, menos autonomia, né, cara? Então, esperamos que fará pelo menos aí os... Os... De 12 a 13 por litro. Deixa eu voltar aqui no... Opa! Deixaram 32 aqui, que geralmente é a média. Porque às vezes chega alguma menina que não sabe calibrar o pneu. E ela já apanhou 32 ali e vai ficar de boa. Né? Então, ó. Só de subir na moto, a moto já fica até mais alta, cara. Pra vocês terem uma ideia. Tanto que tava... Tava baixo o pneu. Então, é isso aí. Eu não vou precisar zerar. Eu já rodei 15.2 km. Não vou precisar zerar aqui o marcador de combustível. Porque... Quando eu entro na reserva, eu zerei. Na verdade, ainda gestão 17. Até que eu rodei 2 km. É... Sem ter zerado antes. E aí... Mas basicamente, vamos... Não vou nem contar os 2 km que eu rodei sem ter zerado. Fica pela calibragem do pneu. Nossa, o para-choque do astroso caindo. Mano. Então, é isso aí. O videozinho que já deu quantos minutos? 7 minutos e 31. Vamos esperar completar 8. Porque, cê tá ligado, né? Quanto mais tempo de vídeo, mais opções de monetização eu tenho no canal. O YouTube, ele... Ele faz com o que a gente espere pelo menos essa quantidade de tempo aí pra poder gravar. E... Colocar mais propagandas. Afinal de contas, eu tenho que aumentar uma receita, né? Papi. Tu tem que ganhar dinheiro pra gente poder fazer mais videozinhos pra vocês aí. E projetinhos diferenciados. Então, vamos lá. 7 e 58. 7 e 68 minutos. Então, é nóis. Até o próximo vídeo. E... Falou!